Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, a gente está na 22ª aula desse projeto Banrisul Express 2015 e eu me enrolei agora que eu ia falar o seguinte, está chegando aí 21ª, 22ª, 23ª, assim por diante, daqui a pouco eu começo a me embananar aí no português, é 31ª, 38ª, é assim por diante, eu procuro aí no Google da vida, vamos lá, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma aula, a gente está na 22ª aí, então, essa questão aqui é igual à 21ª, que é igual também à 20ª, ou seja, essa questão tem grandes chances de cair no seu concurso, aprenda a resolver essa questão, que é baseada em uma tabela que foi fornecida na última prova escriturária em 2010, ok? Eu vou disponibilizar na tela agora a questão, junto com a tabela, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. Vamos lá, qual é a taxa mensal equivalente, então ele tem a taxa mensal em juros compostos, a taxa de 132,4%, 132,4% ao ano, com capitalização trimestral, ou seja, a cada trimestre vai capitalizar, se é a cada trimestre, vamos ver, nós temos 12 meses no ano, se é a cada trimestre, 12 dividido por 3 vão ser 4 capitalizações, ok? Se são 4 capitalizações, isso aqui não vai ser ao ano, vai ser a cada trimestre, são 4, então vamos dividir esse 132 por 4, vai ficar o seguinte, 132,4%. dividido por 4, que vão ser 4 capitalizações trimestrais, e isso aqui vai dar 33,1% ao trimestre, ok? Agora ele quer uma taxa mensal equivalente, ou seja, uma taxa mensal aqui. Vamos pensar agora que é o seguinte, 33,1% é o mesmo que 33,1 sobre 100, ou desloca duas casas a vírgula para a sua esquerda, 0,331, ou 331. Para que a gente aumente esse número aqui, tem que somar uma unidade aqui, vai ficar 1,331. E qual que é o número de capitalizações aí? Não é no trimestre? Então são 3, o nosso N é igual a 3. Volto a insistir, aprenda a consultar essa tabela. Então vamos olhar a tabela aí. Se eu fiz rápido essa passagem aqui, clica nesse vídeo aqui, que tem explicação dessa equivalência aqui, porque a gente somou uma unidade aqui, ok? Está na primeira aula de matemática financeira. Vamos lá, tabela. Novamente, vamos procurar o N igual a 3. Vamos olhar na linha aí, onde está o 1,331. E aí sobe e acha a porcentagem de taxa equivalente, que corresponde a 10%, ou alternativa E. Agora acompanha na tabela. Achou o N igual a 3? Aí, olha na linha, 1,331. Rebateu lá para cima, deu a porcentagem de quanto? De 10. Ok? Espero que você tenha entendido a consultar essa tabela. Tem grandes chances de cair na sua prova. Ok? Compartilhe esse vídeo, dá aquele joinha e vamos aprender a matemática financeira de uma forma muito mais tranquila. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Não deixe de acompanhar aí, seu concurso está aí. Ok? Muito obrigado e tchau!